Eu vi o teu olhar de pompa mansa No brilho de uma estrela apaixonada Então senti o sol da esperança Queimar a minha alma enfeitiçada Eu vi o teu sorriso deslumbrante Nos versos de um poema de tristeza Então senti na alma soluçante Gemer uma guitarra portuguesa Música O céu que me cobriu com o seu manto Marcou de solidão a minha dor Meu peito recolheu o sol do pranto Que choro por não ter o teu amor Agora quando sofro a tua ausência Sou a alma repleta de incerteza Então vou rebuscar tua presença Na voz de uma guitarra portuguesa Agora quando sofro a tua ausência Sou a alma repleta de incerteza Então vou rebuscar tua presença Na voz de uma guitarra portuguesa Música 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 Música